Agora de informações do setor policial, final de semana bastante violenta em Três Lagoas, em quantas ocorrências, quantos crimes bárbaros registrados este final de semana aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto já está aqui conosco para trazer as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas este final de semana. E a gente já começa falando de acidentes de trânsito, né Alfredo? Porque infelizmente os acidentes não param de acontecer, muitos acidentes registrados neste final de semana, inclusive na sexta-feira foram quatro acidentes em apenas uma hora, Alfredo Neto. Isso mesmo, Ana, no mesmo momento em que o Corpo de Bombeiros e SAMU atendia um acidente, outro acidente foi registrado, posteriormente outro, até que faltasse viaturas de resgate para atender todos os acidentes. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Sexta-feira, 18 horas e 50 minutos, o caos foi instalado no trânsito em Três Lagoas. Nesse horário, Ana, quatro acidentes de trânsito aconteceram simultaneamente. O primeiro foi lá no bairro Jardim Alvorada, na rua Wilson Carvalho Viana, onde uma moto com duas pessoas, motociclista e passageira, acabaram caindo, indo ao solo, e uma dessas pessoas acabou sofrendo uma fratura no fêmur. No momento, foi chamada a viatura do SAMU para poder fazer o resgate das duas vítimas, e a unidade de suporte básico foi enviada ao local. A unidade de suporte avançado estava no atendimento, fazendo atendimento a uma pessoa que estava com um mau súbito e precisando fazer o transporte dessa pessoa para o hospital auxiliadora. O corpo de bombeiros, no momento, atendia a um incêndio no Parque da Cascaleira, aonde o fogo ameaçava partir para as indústrias. Nesse mesmo momento, Ana, um segundo acidente foi registrado no cruzamento da rua Alfredo Justino com a Avenida Antônio Trajano, no bairro Lapa, aonde uma moto com duas pessoas e um veículo acabaram se envolvendo nesse acidente. As duas pessoas que estavam na moto acabaram sofrendo lesões e foi necessário pedir para que uma outra viatura de suporte básico do SAMU fosse até o local. Dois acidentes simultâneos, com duas vítimas em cada um, quatro pessoas para precisarem ser resgatadas. Até que o terceiro aconteceu lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua Maria Guilhermino Esteves, aonde um motociclista acabou colidindo com o carro e acabou sofrendo uma fratura na perna. Nesse momento, faltava viatura para atender todas essas pessoas e foi feito ali um trabalho de correria entre os socorristas do SAMU para conseguir dar conta de atender e fazer o transporte dessas pessoas, já que em ambos os acidentes as pessoas precisavam ser resgatadas em pranchas rixas e imobilizadas e não dava para ser transportadas sentadas ou de outra forma. Aí o SAMU precisou contar aí com a perspectiva dos socorristas que começaram a fazer um remanejo de transporte dessas pessoas, enquanto algumas aguardavam pelo atendimento, a viatura levava a outra pessoa até o local, até o hospital, a UPA ou o hospital Cacemes para o atendimento. Até que, nesse momento, os socorristas conseguiram fazer aí essa logística, terminando essa logística de socorro dessas pessoas, Ana. O quarto acidente foi registrado. Dessa vez, o quarto acidente foi na circular da Lagoa, aonde um ciclista acabou colidindo com o veículo e acabou precisando ser resgatado, levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. E no final da noite, para finalizar o caos da sexta-feira, Ana, o corpo de bombeiros que retornava da Cascaleira após combater esse incêndio, foi chamado para comparecer no anel viário da BR-262, ali próximo a um poço de combustível, aonde dois carros teriam colididos, um teria capotado e o outro teria pegado fogo. No local, o corpo de bombeiros e a PRF encontraram o caos a perturbação e um veículo em chamas. Para os policiais rodoviários federais, as testemunhas contaram que o veículo Montana, GM Montana, estava fazendo o trajeto Campo Grande-São Paulo, quando, no sentido oposto, um veículo Vectra acabou batendo nesse carro Montana e o Montana capotando por três vezes. Após ali um certo desentendimento entre as partes, pessoas que estavam acompanhando ali o acidente tentaram agredir o motorista do veículo Vectra, um homem de 25 anos, que, segundo eles, estaria alcoolizado. Houve ali um princípio de tumulto, esse carro Vectra foi retirado da rodovia e, segundo informações passadas para a Polícia Rodoviária Federal, pessoas que estavam ali com os ânimos inflamados teriam incendiado o veículo desse homem de 25 anos. O corpo de bombeiros fez ali o trabalho de apagar o fogo, mas o carro teria sido destruído totalmente, não sobrando nada. Perda total desse veículo. O homem de 25 anos foi preso com sinais de embriaguez. A vítima que dirigia o veículo Montana, um homem de 30 anos, não sofreu ferimentos. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela Polícia Civil. Se o incêndio no carro foi, de fato, ou não criminoso, se foi uma falha mecânica devido ali ao acidente, o que aconteceu de fato, se o carro foi retirado por alguma pessoa, se houve uma tentativa de fuga desse homem, enfim, é a Polícia Civil que vai conseguir decifrar aí essa dúvida, porque o tumulto no momento ali exigiu um trabalho enérgico da Polícia Rodoviária Federal para tentar acalmar os ânimos antes que a briga saísse do controle e participar da lesão corporal. E, infelizmente, Ana, os acidentes não pararam por aí. No sábado de manhã, duas pessoas se machucaram na BR-158, próximo ao Hospital Regional, após caírem com a moto em um buraco. E, posteriormente, no domingo, tivemos um acidente na BR-158, próximo à fábrica de papel e celulose Suzano, no sentido da Brasilândia, onde uma picape e um carro acabaram colidindo e dentro de um desses carros, uma vítima precisou ser retirada pelo corpo de bombeiros após o carro sofrer várias avarias. Felizmente, de todos esses acidentes, Ana, não tivemos vítimas fatais, apenas duas vítimas que tiveram fraturas graves, que foram lesões no fêmur e também no pé e mão, mas não correm risco de morte, felizmente, e após passarem por análise médica, serem levadas para o Hospital Auxiliador, terem aí os membros fraturados e imobilizados, ser feito ali o atendimento pelo fisioterapeuta, foram liberados e seguem em acompanhamento médico em casa, Ana. Pois é, Alfredo Neto, quantos acidentes de trânsito, hein, gente? Olha o total de acidentes que o Alfredo Neto contou aí pra gente, fora aqueles que as pessoas se envolvem e nem registram ocorrência, não chamam nem polícia, mas olha a quantidade de acidentes registrados em Três Lagoas neste final de semana. É muito acidente de trânsito, gente, é muita imprudência, mas assim, muito, porque não é questão de sinalização, com exceção do buraco ali na 158, né, que a motociclista foi desviar, mas os demais acidentes, colisão, porque as pessoas não respeitam os cruzamentos, mas muitos acidentes acontecendo em Três Lagoas, nós falamos aqui na sexta-feira com o pessoal do Departamento de Trânsito, campanhas educativas sendo realizadas, cidade, né, tendo um reforço na sua sinalização, então a questão mesmo é de cada um fazer a tua parte, né, cada um respeitar as leis de trânsito, porque senão, Alfredo Neto, a situação vai se complicando cada vez mais, nós já mostramos aqui, Três Lagoas chegou a uma frota de 103 mil veículos cadastrados no Detran, fora a flota flutuante, né, que são aqueles veículos que não são cadastrados no Detran. Hoje tem uma estimativa do Departamento de Trânsito que Três Lagoas tem uma média de 110 veículos circulando pelas ruas da cidade, são muitos veículos, as pessoas precisam entender que Três Lagoas não é mais aquela cidade de 20, 30 anos atrás, né, a cidade cresceu, aumentou muito o número de veículos, inclusive de ônibus, caminhões circulando pela cidade, pelas rodovias que cortam Três Lagoas, então precisam se atentar, gente, porque senão, infelizmente, a situação vai saindo aí do controle, né, Alfredo?